Aqui é a rua do Mercadinho Patrícia. Muita correnteza. Muita água. Olha para aqui. A loja, como é que está? Se for possível, não saia de casa. Olha para aqui. Essa aqui é a rua que você vai sair frente ao cemitério. Não tem como passar. E a água está uma correnteza muito forte. A água está uma correnteza. A água está uma correnteza. É uma correnteza muito forte. A água está uma correnteza muito forte. Uma carro passando. Olha gente, essa aqui é a rua que vai sair atrás do colégio. Olha como está a rua, não passa nada mais, olha como estão as entradas das casas, não tem como ninguém passar, só se for de barco, tanto para cá, para chegar na avenida aqui que vai sair na frente da prefeitura, olha a altura da água. Aqui está passando do joelho, não tem como ninguém passar aqui, olha. Cheio, tudo cheio. O canal encheu lá, agora estão tudo correndo para as ruas. Não tem como ninguém passar aqui nessa rua. Olha, essa aqui já entrou no portão. É um desespero desses pessoal que mora por aqui, olha. As casas são tudo altas. Está chegando no joelho aqui, olha, não tem como. A rua que vai sair na caixa econômica atrás do colégio. Olha para aqui. Olha aqui. A água está muito forte. Tem parte que chega no joelho. A gente tem até dificuldade de passar por aqui, olha. Muito ruim mesmo. Alagou mesmo a ilha. Olha para aqui. Como está. Está chegando no meu joelho, olha. Olha a água. Encheu. Olha. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto